Farmacêutica. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor ministro presidente Gilmar Mendes e aos presentes a essa audiência. Agradeço a oportunidade de trazer aqui o posicionamento da indústria farmacêutica instalada no Brasil e também algumas considerações que julgamos pertinentes. A Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica, ela reúne 230 empresas fabricantes de medicamentos instalados no território nacional, empresas pequenas, médias, grandes, de capital estrangeiro e nacional, que geram mais de 60 mil empregos diretos. Muitas dessas empresas não têm produtos de alta complexidade. Muitas dessas empresas não vendem uma única unidade de medicamento em concorrências públicas. Entretanto, e indo direto ao tema, qual a posição de todas essas empresas que eu aqui represento em relação ao fornecimento de medicamentos ao Sistema Único de Saúde? Quais medicamentos efetivamente o SUS deve fornecer ao paciente? Objetivamente, senhor presidente, pensamos que em primeiro lugar o SUS deva dar cobertura apenas aos medicamentos registrados pela Anvisa no Brasil. Todas as nossas empresas precisam registrar produtos junto à agência para que tenham atestado a eficácia e a segurança. Não existe nenhuma razão para que o sistema forneça um produto que não foi aprovado no país. Um produto não registrado no Brasil não está amparado pela nossa legislação. Portanto, a sua comercialização, do ponto de vista empresarial, é concorrência desleal. É claro que a Anvisa precisa ter prazos, respeitar esses prazos, se pautar por procedimentos transparentes e em nenhum momento pode constituir o entrave à chegada no país de novas tecnologias. Assim como, a Anvisa precisa acelerar a análise e a incorporação de novas indicações naqueles produtos que já estão registrados. Talvez existam ações judiciais requerendo fornecimento de produtos que ainda se encontram em fase de registro ou cujas indicações ainda não tenham sido analisadas e aprovadas. Portanto, em segundo lugar e como consequência, pensamos que o sistema não deve fornecer produtos experimentais ou que ainda não tenham sido comprovados cientificamente pela melhor prática de pesquisa. Para normatizar os estudos clínicos, existe um complexo de regulação que inclui a Comissão de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, a CONEP, e todo um conjunto de normas para a realização de pesquisas clínicas no Brasil. Portanto, não há nenhum motivo para se misturar inovação, pesquisa e fornecimento ao SUS. As empresas que estão instaladas no nosso país não vendem produtos em fase de experimentação e não podem fabricá-los a não ser para a finalidade do estudo clínico previamente aprovado. Também é essencial que os produtos tenham sido avaliados, aprovados e incluídos formalmente nos protocolos clínicos à luz da melhor ciência. O doutor Cláudio Maierowicz, coordenador da CITEC, a Comissão de Recoporação e Tecnologias do Ministério da Saúde, já relatou aqui as atividades dessa comissão. Precisamos pontuar que a avaliação e a incorporação de novas tecnologias merece atenção e urgentes melhoras quanto à sua operacionalização. O doutor Maierowicz mencionou nessa audiência que a lógica do sistema hoje é de que as empresas produtoras oferecem seus produtos para a incorporação dos protocolos, como ocorre, aliás, em vários países, e que seria desejável uma lógica diferente. Francamente, eu não sei qual poderia ser a melhor prática, mas este vigente é o sistema que nós temos e esse sistema certamente deve ser melhorado. Por exemplo, há várias doenças que já têm protocolo aprovado e que há muito tempo não é atualizado. Em oncologia, foi falado aqui hoje, em osteoporose, hepatite B, doença renal crônica, DPOC, só para citar algumas. Há doenças que já têm tratamento adequado e ainda não há protocolo definido, no caso de doenças genéticas e degenerativas. De qualquer forma, a avaliação de novas tecnologias em outros países, países que possuem o sistema universal integral como o nosso, leva aproximadamente de 20 a 30 semanas. No Brasil, não temos nenhum prazo definido. Existem pedidos sem qualquer definição há mais de quatro anos. As empresas não têm nenhum mecanismo formal de acompanhamento do processo, nenhuma ideia da evolução desse processo e nenhuma resposta, às vezes, por longo tempo. Certamente, certamente existem ações judiciais requerendo produtos que ainda se encontram sem resposta, apesar de terem sido disponibilizados em sistemas de saúde de vários outros países. Desde já, e como tem sido a nossa prática, nós estamos à completa disposição do Ministério da Saúde para colaborar no que for possível para o aperfeiçoamento do sistema de incorporação de tecnologia. Eu tenho a honra de ser membro do Conselho Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Saúde nós temos repetido que a construção do sistema de saúde é uma obra coletiva, é uma obra do coletivo e é um processo civilizatório. E nós defendemos isso e defendemos que a indústria trabalhe por isso. Um outro aspecto relevante envolve a questão econômica, foi citado aqui. É preciso dizer que no Brasil, nenhuma empresa farmacêutica tem liberdade para fixar seus preços. Isso raramente é lembrado. A empresa, senhor presidente, precisa solicitar às autoridades regulatórias o preço do novo produto, o qual deverá obrigatoriamente ser mais baixo do que o preço vigente em nove países. A Câmara de Regulação do Mercado Farmacêutico, que é o órgão constituído por cinco ministérios, é quem vai decidir se aceita ou não esse preço. Há casos em que as empresas discutem o preço com essa Câmara por mais de um ano. E o perverso nisso, senhor presidente, é que nesse período em que o preço não está aprovado, se um paciente entrar com a ação judicial requerendo esse produto, o sistema deve comprar o produto fora do país. E, obviamente, é um preço muitas vezes muito maior do que aquele que está sendo discutido lá com a SEMED. Talvez existam ações judiciais requerendo o fornecimento de produtos que se encontram nessas condições. Mas, uma vez estabelecido o preço, o preço máximo que é estabelecido pela SEMED, se o produto for vendido ao sistema público ou for objeto de ações judiciais, o preço será reduzido compulsoriamente em 25% através de um redutor chamado CAP, coeficiente de adequação de preços. E se o produto for a uma concorrência pública, a concorrência entre as empresas vai reduzir ulteriormente o preço do produto, se houver, obviamente, produto competidor. Embora nós reconheçamos que existem evidentes problemas orçamentários no SUS, julgamos que é preciso cautela e melhores e maiores informações no trato com a questão econômica envolvendo a indústria. E precisa-se evitar de apresentar o setor farmacêutico como inimigo público. Isso não vai levar para lugar nenhum. Essa não é uma discussão entre bons e maus e o mundo não se divide em bons e maus. E a construção de um sistema complexo e a resolução de problemas complexos como esses, não se faz dividindo a questão no campo dos bons e dos maus. Apenas mais duas questões, Sr. Presidente. Ainda que consigamos estabelecer as mais eficientes e as melhores normas e o melhor sistema de incorporação de tecnologia, Ainda que consigamos as mais transparentes normas, nós defendemos que o paciente tenha a possibilidade de buscar na justiça a garantia de seu direito ao melhor atendimento. Isso porque haverá exceções. Haverá exceções. Haverá casos não contemplados pelo melhor trabalho que consigamos fazer. E, nesse caso, o paciente deve, sim, encontrar na justiça a garantia do seu melhor tratamento. E, por último, uma palavra sobre o comportamento da indústria farmacêutica. Quando uma empresa comete desvios de caráter ético ou de conduta comercial, além de todos os prejuízos sociais, a atividade de outra empresa vai ser afetada. Ou porque compete no mesmo segmento, ou porque compete pelos mesmos recursos, que sempre, sempre em saúde, são escassos. Por isso, nós defendemos que os desvios éticos devem ser apontados e os responsáveis submetidos aos códigos de condutas das empresas e das associações de classe. Eventuais condutas criminosas devem ser, evidentemente, tratadas na esfera criminal e entregues à justiça. O absurdo não pode pautar a regra. O Brasil, senhor presidente, possui um parque industrial invejável, que é patrimônio da nação e do qual nós nos orgulhamos. A indústria, sem nenhuma perplexidade, defende o direito, a saúde e a concorrência. E defende a sua natureza empresarial, sem dúvida. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos a professora Débora Diniz, pesquisadora e fundadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero Anis. Excelentíssimo senhor, ministro Gilmar Mendes e demais autoridades componentes da mesa, senhoras e senhores, muito bom dia. Eu represento a Anis, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, entidade aceita como a Micoscuri, no Recurso Extraordinário 566471, relator, ministro Marco Aurélio de Mello, cujo tema é a assistência farmacêutica no SUS. Sou professora da Universidade de Brasília e a Anis é uma referência internacional para a pesquisa em bioética e ética em saúde. Não represento associações de pacientes ou grupos industriais nessa matéria. Não possuo qualquer conflito de interesse nas ideias que defenderei. Informo que minha exposição está centrada na temática deste dia, a assistência farmacêutica no SUS e, em particular, nos itens 4 e 5 do despacho de convocação da audiência pública. Minha exposição está organizada em dois momentos. No primeiro, situo o tema central dessas audiências públicas, a judicialização da política de assistência farmacêutica, no debate sobre o justo em saúde. No segundo momento, procuro esclarecer a pergunta de V. Exª sobre as razões da judicialização do direito à saúde, em particular a hipótese de se a judicialização seria uma resposta à omissão ou ao descumprimento da política pública. Ao enfrentar a sua pergunta, avanço na questão, também anunciada por V. Exª, de por que os profissionais do SUS orientariam os pacientes a procurar o Poder Judiciário, analisando o modelo de política de assistência farmacêutica no Brasil e seu desenho em comparação aos outros países com sistemas universais semelhantes ao nosso, lanço a tese de que temos ferramentas suficientes para enfrentar o desafio do justo por meio da política pública, sem restringir o caminho da judicialização aos casos em que, efetivamente, a política venha a se caracterizar como injusta. Eu passo para a primeira parte de minha apresentação, que é o justo em saúde. Um verdadeiro enfrentamento do justo em saúde pressupõe duas perguntas. No entanto, uma delas foi ignorada como ponto de partida para essas audiências públicas. O justo busca uma resposta sobre o quanto e sobre o como deve ser garantido e distribuído os bens em matéria de saúde. A tese da reserva do possível parte do falso pressuposto de que o orçamento é absolutamente inflexível e de que finitude orçamentária se confunde com escassez. Um dado de realidade é assumir o caráter finito dos recursos e a demanda crescente por bens que garantam o direito à saúde. Isso não é o mesmo que pressupor que o montante orçamentário dedicado à promoção da saúde no Brasil é justo. Nem acerca de como são distribuídos e manejados os recursos, o que exigiria, por sua vez, um sério debate sobre o justo em matéria de política econômica e orçamentária em particular. Essa é uma ausência importante de ser registrada em nossas reflexões, pois a pergunta aqui é sobre como se define o justo dado o universo orçamentário não passível de contestação nesse fórum de princípio. Mas por que é tão decisiva para o justo em saúde a clareza sobre as políticas econômicas e sociais, em particular a alocação orçamentária? Uma resposta normativa seria a enunciação do artigo 198 da Constituição Federal, que assim o prevê. Outra resposta é que o objeto de proteção à saúde pode ser definida de diferentes maneiras. A vasta maioria dos países com sistema universal de saúde não garante o direito à saúde, mas o direito aos serviços de saúde, como é o caso do Canadá, da Noruega, do Reino Unido, da Nova Zelândia, da África do Sul. O Brasil experimenta, portanto, um fenômeno original no cenário internacional da última década de judicialização da política de assistência farmacêutica em países com sistemas universais públicos. Aqui, diferente de outros países, o bem protegido é o direito à saúde. No memorial que encaminharemos para o registro de argumentos, mostraremos o caráter pouco evidente do conceito de saúde para a resolução desse conflito. Por ora, basta esclarecer que entendemos que parte importante da judicialização do direito à saúde não visa garantir o direito à vida, mas o princípio da dignidade da pessoa humana. A saúde não é um fim em si mesmo, mas um meio para garantir a dignidade. É com essa tese ética que passo para análise do desenho da política de assistência farmacêutica e de quais ferramentas podem permitir responder a pergunta de Vossa Excelência de se a judicialização é descumprimento ou omissão da política. Nem toda demanda por assistência em saúde decorre de necessidades. Portanto, nem toda demanda deve ser atendida pelas políticas de saúde. Entre necessidade, demanda e acesso, ou oferta nos termos de um gestor de política de saúde, há o desenho da política com critérios de eficácia, eficiência, segurança e uso racional da informação, tal como apresentado pelo secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. A judicialização lança perguntas sobre o acesso, anunciando demandas não desenhadas pela política. A tese apresentada na judicialização é de que o Estado, ao se omitir sobre a proteção dessa demanda, poria a vida do indivíduo em risco. Os juízes recebem a tese do risco de vida, aqui lembrado por Vossa Excelência no relato do juiz que negou um pedido e o indivíduo faleceu, acautam os laudos médicos que acompanham o processo e sustentam ter poucas informações sobre os critérios de inclusão de medicamentos pelo Ministério da Saúde para atender ou recusar o pedido judicial por meio de outras evidências. Dado o risco alegado à vida e na ausência de melhores informações, os juízes tendem a decidir pelo princípio da precaução, protegendo o indivíduo do risco da violação de seu direito à saúde. Um consenso entre os membros do Judiciário presentes a esse ciclo de audiências foi o do desconhecimento do processo de justificação para a incorporação de um novo produto pela política, ou seja, por quais razões o medicamento é ou não incluído na lista, por quais razões o medicamento é ou não registrado pela Anvisa. Alguns Estados passaram a adotar seus próprios mecanismos de publicização e regulação, como foi o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, apresentados nessas audiências. Minha pergunta é se não seria mais correto falarmos em falta de transparência da política de assistência farmacêutica quanto às suas justificativas do que quanto à sua omissão perante os casos judicializados. friso que os dois conceitos, omissão e transparência, não são sinônimos para avaliação da constitucionalidade de uma política. Em uma linha argumentativa, diferente daqui proposta pelo excelentíssimo senhor, procurador-geral da República, Antônio Fernando, que lançou como hipótese para negativa de prestação a não execução da política, inadequação da política ou a indefinição da política, sustento que possuímos uma política em diálogo com os modelos internacionais de países com sistemas universais de proteção à saúde. Mas é da ausência de transparência quanto às justificativas para a inclusão ou não de um novo produto e da ausência de mecanismos recursosais no Executivo em caso de controvérsia que se originam grande parte dos casos judicialização do direito à saúde nessa matéria. A aposta na transparência e na criação de sistemas de revisão antes da contestação judicial não significa impossibilidade de controle de constitucionalidade da política ou de proteção ao direito individual por via judicial. Mas esse poder pode ser um caminho de diálogo promissor para o fenômeno da judicialização e a estabilização jurídica do direito à saúde. Em outubro de 2008, foram definidas as atribuições da Comissão de Incorporação de Tecnologia, CITEC, cujo objetivo é definir as diretrizes da política de assistência farmacêutica e de incorporação de novas tecnologias no SUS. A CITEC foi originalmente criada em 2006. Se a judicialização é um fenômeno da última década, os contornos da política de incorporação de tecnologias desenhadas pela portaria 2587 e atribuições pelo regimento interno da CITEC de dezembro de 2008, não temos um mano da política no país. Estamos falando de algo absolutamente recente, cuja aplicação explícita das diretrizes ainda está em fase de delineamento. Este, inclusive, foi um dado anunciado pelo representante do Ministério da Saúde no primeiro dia de audiências, ao firmar, nesta corte, os compromissos do ministro José Gomes Temporão, de que uma das propostas seria atuar diretamente na recém-criada Comissão de Incorporação de Tecnologias, garantindo maior transparência em suas decisões, além de estreitar o diálogo com o Judiciário. É exatamente com o tema da transparência que gostaria de problematizar a tese de omissão como exclusão por discriminação. Essas audiências nos mostraram como o Ministério da Saúde define sua política de medicamentos, nos mostraram quais as atuações da política de assistência farmacêutica, nos mostraram as prioridades orçamentárias e temáticas, nos mostraram a criação de comissões intersetoriais para o desenho da assistência farmacêutica no país. O desenho da política está claro e os critérios utilizados para a justificação de uma decisão estão delineados. Estudos clínicos, revisão de literatura, registro na Anvisa, informações de mercado, estimativa de impacto, registro de patentes, entre outras informações. Há uma aposta em critérios técnicos e públicos para a incorporação de um novo medicamento. Não há regras, a priori, de exclusão de uma inovação tecnológica no desenho da política. O que falta para a decisão do juiz é a justificação construída para a inclusão ou não de um dado produto contestado por um indivíduo nas cortes. Isso não impede que as diretrizes da política apresentadas pelo Ministério da Saúde venham a ser contestadas por via judicial, por indivíduos, grupos de interesse ou indústrias farmacêuticas. O Ministério da Saúde explicitou as diretrizes para a decisão de como os recursos em saúde serão aplicados na política de assistência farmacêutica. Um medicamento, aqui foi dito, sem evidências científicas seguras quanto à sua indicação para determinado tratamento, não será aprovado pela Comissão Técnica. Segundo as diretrizes apresentadas, a não inclusão de um novo medicamento não significa recusa de tratamento, mas ausência de evidências seguras que o justifiquem como instrumento de promoção de saúde. Por isso, a transparência da justificação das decisões é instrumento decisivo para a estabilidade da política de assistência farmacêutica no país. O controle de constitucionalidade pode ser como objeto o desenho legislativo ou administrativo da política pública de saúde, sempre que o não oferecimento de um medicamento contraria o direito à saúde, aí considerada compatibilidade das diretrizes da política com a Constituição Federal, bem como a transparência da atuação administrativa. Por fim, a pergunta sobre se o fato de os profissionais de saúde do SUS sugerirem a judicialização aos pacientes, a resposta também está na ausência de transparência sobre as deliberações da política. Há pelo menos três níveis, senhor ministro, para que uma política de saúde seja desenhada. Os níveis macro e meso, que agora enfrentamos nessas audiências ao discutir o desenho da política e soluções estaduais e municipais. E um nível micro, à beira do leito, aquele enfrentado pelos juízes e profissionais de saúde em casos concretos. A saúde é um bem no qual esses três níveis interagem continuamente para serem assegurados. As decisões à beira do leito provocam as diretrizes da política sobre que demandas devem ser atendidas e como garanti-las. O fenômeno assumiu maiores proporções com a entrada do judiciário na última década. Assim, uma possível resposta para a participação dos profissionais de saúde do SUS na judicialização dos medicamentos é que eles são também atores na gestão de uma política pública. E é importante que assim o façam da mesma forma que os gestores estaduais em um nível meso, tal como foi apresentado pelos procuradores do Estado. mas quanto mais implícitas forem as diretrizes, quanto menos transparentes forem as deliberações, maior força os agentes à beira do leito assumirão para o desenho da política e infelizmente maior caráter discricionário será dado à garantia do justo em saúde. Então passo para as minhas conclusões. Um debate sobre o justo em saúde deve enfrentar as diretrizes e os resultados da aplicação de uma política de saúde para os casos concretos. para isso é preciso 1. Fortalecimento das instituições responsáveis pela regulação, registro e incorporação de um novo produto no SUS. 2. Participação de diferentes setores científicos e de controle social nas instituições responsáveis pela regulação, registro e incorporação de um novo produto no SUS. 3. Transparência dos critérios e diretrizes técnicas e éticas para a incorporação de um novo produto no SUS. 4. celeridade na atuação das instâncias regulatórias para a incorporação e registro de um novo produto no SUS. 5. Publicização das deliberações das instâncias regulatórias sobre a incorporação ou não de um novo produto no SUS, com especial ênfase para as razões que justificam a não incorporação e o não registro de um novo produto no SUS. Por fim, estabelecimento de uma instância recursal às decisões regulatórias da política de assistência farmacêutica. Para fins de conclusão, senhor presidente, a tese que sustentamos é que na ausência de critérios explícitos e na falta de transparência sobre as justificações de inclusão ou não de um novo produto na política de assistência farmacêutica, a judicialização cresce em nome do princípio da precaução do direito à vida. Portanto, a qualificação desse movimento de judicialização não se constrói pela restrição do direito, mas apenas pelo aprimoramento e fortalecimento das instituições que regulam a política de saúde. No caso específico dessas audiências públicas, a política de assistência farmacêutica. Nosso entendimento é que a devida regulação da política poderá se mostrar um caminho eficaz para a garantia do justo em saúde. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.